Conheça a vida de São Luís Maria Grinion de Montfort, grande sacerdote e missionário zeloso que ficou conhecido como apóstolo da Virgem Maria. São Luís Maria Grinion de Montfort nasceu em 31 de janeiro de 1673, em Montfort, Bretanha Francesa. Seu pai era João Batista Grinion, sua mãe Joana Visuela. Ele era filho mais velho de uma família numerosa. Teve ao todo 17 irmãos, dos quais um padre, um irmão dominicano, uma irmã beneditina e uma irmã sacramentina. O santo foi batizado logo depois do seu nascimento, recebendo o nome de Luís. Ao receber o crisma acrescentou o nome Maria. Algum tempo depois, abandonou o nome da família e passou a se chamar Luís Maria Montfort. Com 11 anos, entrou no colégio jesuíta de Rennes e nele recebeu sólida formação humana e espiritual. No mesmo colégio, concluiu o curso de filosofia em 1692 e sentindo-se chamado ao sacerdócio, vai no ano seguinte para Paris, a fim de entrar no seminário de São Suplício e estudar teologia na Universidade de Sorbonne. Recebeu excelente formação teológica, que foi a base do seu trabalho missionário. Foi ordenado sacerdote em 5 de junho de 1700. Decidiu ser padre para dedicar-se à evangelização dos povos estrangeiros, socorrer os pobres e proclamar o reino de Jesus Cristo por Maria. Em julho de 1706, São Luís Maria vai a pé a Roma, para ser recebido pelo Papa Clemente XI e confirmar sua vocação missionária. No dia 6 de julho desse ano, o Papa confere ele o título missionário apostólico. Ele pede que seja missionário na França, para renovar o espírito do cristianismo nos cristãos. Montfort tornou-se grande missionário, que destacou-se pela sua devoção à Virgem Maria. Fundou a congregação dos missionários montfortinos, das Filhas da Sabedoria e dos irmãos de São Gabriel. Também escreveu vários livros, dos quais destaca-se o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Nesse livro, São Luís apresenta seu método de consagração a Jesus Cristo, pelas mãos da Virgem Maria, que foi a consagração do Beato João Paulo II e tantos outros santos e santas. São Luís Maria morreu em 28 de abril de 1716, aos 43 anos, depois de ter realizado mais de 100 missões populares. Foi canonizado pelo Papa Pio XII, em Roma, a 20 de julho de 1947. Foi um missionário itinerante, zeloso na evangelização dos pobres, levava sempre a Bíblia, o crucifixo e o rosário, que resumem sua experiência espiritual e sua mensagem, conhecer e amar a Virgem Maria, para conhecer e amar o Cristo. Se esse vídeo te acrescentou conhecimento, se inscreva no canal, para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.